Show me endocina power Eu gosto muito de você Show me endocina power Eu gosto muito de você Show me endocina power Eu gosto muito de você Show me endocina power Eu gosto muito de você Take it easy, mami que estamos en crisis Lo mismo que Kimbalizy Pa que te estreses com esa maleza Te parto en dos pies Como una cereza en la cama Te como de pieza cabeza Tu eres mi princesa Así que confiesa Te voy a ser dueña de toda mi riqueza Me gusta como ella se expresa Visto que se garota eu sou cubano Tu na indivis pa meterte mano Fica como se ponete a mi pie En la fombra roja te pise el estresse Sube a temperatura Dale cintura Sube a temperatura Dale cintura Show me endocina power Eu gosto muito de você Show me endocina power Eu gosto muito de você Show me endocina power Eu gosto muito de você Show me endocina power Eu gosto muito de você Eu gosto que eu stale a mi par E eu dubio eu fonction Eu gosto muito de você Que eu akl das steel Me encanta com sua maldade, como caliente la condena La silicona se sale toda, me pone este besta calentadora Agua que estoy sudando, me vengo cayendo con ella bailando Me está amenazando, me está acorralando Instale el sistema que vengo acabando Mame tu esta loca 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 Luzes tambien Eres como dios en la noche Desnúdate Quiero amanecer en tu piel Son mi endocina Son mi endocina Tu costo muesto de você Yo me endocina Eu gosto muito de você 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 Eu gosto muito de você